Olá, boa noite, mais uma vez aqui com vocês. Um prazer estar aqui. Eu me chamo Maria Bethânia, sou psicóloga integrativa e terapeuta holística. Eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre florescimento. O florescimento e o reiki, como acontece também, como o reiki ajuda no florescimento? É que nosso corpo, quando ele recebe energia reiki, ele simplesmente se nutre de bons fluidos, de energias, daquilo que a gente precisa no nosso campo energético. Ao mesmo tempo que a energia, ela vai limpando. Para isso, ela limpa as emoções, tudo aquilo que a gente armazenou mentalmente no nosso corpo, emocionalmente no nosso corpo, ao longo do tempo da vida, que isso a gente sabe que leva às doenças físicas. Tudo acontece antes no corpo eletromagnético, que é o corpo mental, que é chamado, e fica ali tudo que a gente pensa e todas as emoções que a gente sente. Então, antes mesmo de chegar no corpo, as doenças já estão nesse campo eletromagnético, nesse corpo mental, certo? E emocional. Então, nesse caso, o reiki já vai atuando, limpando. E se a doença já está no corpo? A doença estando no corpo, ele vai limpando para tratar. Como a ferida que está ali precisando ser tratada, a energia vai limpando. É de uma forma mais densa que já está? Sim, é, no corpo já está denso. Mas isso não impede da energia, que é fluida e que em todo lugar ela se encontra, né? E atuando aos poucos, no tempo e na permissão de cada um também com o seu corpo, dependendo. Então, o que isso tem a ver com o florescimento? Por que eu estou falando que sempre floresce? Por quê? Quando a gente tem uma flor uma flor que vai florescer, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser tratada, ela precisa estar saudável para que a flor possa vir. Mas isso não quer dizer que a árvore toda, que a planta toda está saudável aos nossos olhos, né? Nem sempre. Às vezes está morrendo uma folhinha ali, outra flor está murchando, está sendo transmutada. É o processo da vida, né? E aí, mesmo assim, a gente consegue manter que aquela flor, né? A nutrição, a planta consegue manter de um lado a força para que haja florescimento em outras partes dela. Então, assim, o nosso corpo constantemente precisamos estar cuidando e trazendo tantos bons alimentos para alimentar e cuidar da higiene, como também da higiene mental, da energia do campo eletromagnético. Então, assim, a partir disso, o florescimento será mais facilitado, né? Porque a gente está cuidando da base. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo os resultados sutilmente. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. Mas esse florescimento vai acontecendo. A expansão da consciência, o conhecimento de si mesmo, né? De como o corpo está, como ele respondeu a determinada situação, ou mesmo no recebimento do reiki. Cada pessoa é única e cada pessoa vai perceber isso e sentir isso ao longo do tempo, como ela mesma, de acordo com as suas experiências, né? Então, não vamos comparar uns com os outros. Simplesmente vamos viver a nossa experiência, que é única e vamos valorizá-la, tá? Então, eu desejo muita paz, muito amor e muita luz nesse momento e em toda semana, tá? Então, vamos começar? Sintonizando o dia de hoje com a lei do tempo natural. Hoje, estamos em Gama, 24 da lua harmônica do pavão, do ano da tormenta lunar azul, sincronizados com o Kim 254, mago ressoante branco, cujo seu mantra é canalizo com o fim de encantar, inspirando a receptividade, celo, a saída da atemporalidade com o tom ressoante da harmonização. Eu sou guiado pelo poder da transformação. O mago ressoante branco pertence à vigésima onda encantada do Tzolkin, que é o calendário utilizado pelos mais galácticos, sincronizado com a lei do tempo natural. A última onda encantada é a da estrela amarela e ela fecha o ciclo de 265 dias. Nos 13 dias dessa onda, o propósito é embelezar, atraindo a arte com o poder e elegância. Então, hoje é o sétimo dia da onda e nele pulsa o tom da harmonização que tem o mago branco como regente e nos convoca a alinhar a nossa mente com os poderes da sabedoria, da nossa autenticidade, integridade e transparência, com a mente e o coração, estando mente e coração alinhados à receptividade. E tudo isso acontece naturalmente, facilitando a transformação e a cura em vários níveis do seu ser. Em um espaço, o tempo mágico no aqui e agora. Todos os encantos e feitiços são criados pela dualidade. E no aqui e agora, consciente, lúcido, você pode transformar de maneira mágica, pois o potencial existe em cada um. Assim vamos, autenticamente, assumir nosso poder de transformar, alinhando a mente com o coração para acessar a sabedoria e a magia dentro de nós. Com amor, falou aqui Tormenta Cósmica Azul, Kim 39, Maria Bethânia Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso momento Reiki Cura, dos Criadores de Mudanças, especial para o canal SOS por Gaia. E esse momento foi criado através do amor, para todas as pessoas que querem e desejam receber o Reiki à distância. Porém, é importante que você siga as instruções que eu vou falar agora, ok? O envio do Reiki é gratuito e é à distância. Acontece toda terça-feira, às 21h, aqui no nosso canal. E nós recebemos você com muito amor para estar junto participando deste momento muito especial. Portanto, todas as terças-feiras, nas nossas publicações e o nosso grupo estarão abertos para aqueles que querem e estão interessados em receber o Reiki. E é importante que você coloque, às iniciais, o seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101-2020. Um outro ponto importante é você estar concentrado em oração ou meditação, no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. E é importante também você reservar um copo de água para beber no final. É muito importante também você não colocar nomes de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. E para crianças e animais de estimação, vibre na intenção, durante esse atendimento. Queridos, esse é um momento único, é um momento de você com você mesmo e que o Reiki tem a oferecer a você, através do amor. Portanto, respire fundo e calma a mente. E toda vez que você estiver conectado com o som, conecte-se e mantenha os seus pensamentos limpos, para que a energia flua através do amor. Então, apenas sinta. Sinta a experiência e limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. Energias do amor, energias de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. 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 Amém. 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 Amém.